Hum, esse vídeo é diferente. É pra gente tentar adivinhar qual a idade dos famosos, dos veteranos que fizeram parte da minha história, da sua história, nas novelas, nos jornais, nos programas de TV. E aí, tá pronto? Você vai adivinhar comigo a idade dos famosos? Pois é, mas antes disso, não esquece, dá aquela força pro canal, curte, comenta, compartilha, bloco social, a idade dos veteranos da TV. Começando! Oi, gente! E aí, tudo bom? Vamos começar por ela, Aracy Balabanian, uma das atrizes mais queridas do Brasil. Estreou na TV na década de 60 e, acreditem ou não, em 2021, ela completa 81 anos de idade. Muita gente não esquece dela, como Cacilda, do Sai de Baixo. Vamos pra outro. Ari Fontoura, que bomba no Instagram, nas redes sociais, o ator, acreditem ou não, em 2021, tá completando 88 anos de idade. Ele tá super feliz, muita gente o segue nas redes sociais, muitos vídeos, e a gente aproveita pra mandar aquele abraço pra quem a gente é super, mega, ultra fã. Se você gosta do Ari Fontoura, deixa logo sua mensagem, segue, vamos adivinhar mais idade. Você sabia que Beth Faria, a eterna tieta do Agreste, está completando, em 2021, 80 anos de idade? Pois é, ela esclareceu cedinho, lá na década de 1960, já foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil, continua linda e hoje como uma das grandes atrizes brasileiras. Cid Moreira, aquela voz que todo mundo gostaria de ter, vai completar, em 2021, 94 aninhos. Bom, ele continua, se não ativo no JN, no seu Instagram, sempre com mensagens, sempre com vídeos super divertidos. 94 anos é muita, mas muita coisa. Daniel Filho, sempre galã, estreou bem novinho na TV, no teatro, no cinema, acreditem ou não, mas esse galã, em 2021, tá completando 84 anos de idade. É muita coisa. O tempo passa, você sabia sim ou não? Juro que me surpreendi nessa pesquisa. Eva Vilma, uma das mais competentes atrizes brasileiras, altiva da Indomada, tá completando em 2021, simplesmente 88 anos de idade. Continua super atriz, super competente, teve uma recaída dias atrás, mas a gente fica torcendo pra vê-la ainda trabalhando na TV brasileira. Quem continua ativa na TV é ela, a grande dama do nosso teatro, do nosso cinema, Fernanda Montenegro. Acreditem ou não, mas aos 92 anos, completados em 2021, ela tem muito, mas muito trabalho pra fazer na TV, no teatro e no cinema. Aí, tá ativa. O Francisco Coco, considerado um dos maiores galãs da história da TV brasileira, bom, tá completando em 2021, 88 anos de idade. E tempos atrás, tava namorando uma mocinha quase 40 anos mais jovem que ele. Continua super ativo e, por que não, um galã da terceira idade. Mas vamos continuando, chegando numa mocinha da TV brasileira das nossas telenovelas. Glória Menezes, tá completando em 2021, 87 anos de idade. Se desligou da Globo em 2020, mas acreditem ou não, ela promete voltar à TV em qualquer novela, a qualquer momento. Joana Fon me surpreendeu. A eterna perpétua da novela Tieta, de 1989, vai completar em 2021, 82 anos de idade. Juro pra você que, se ela dissesse pra mim que tinha 65, 70, eu acreditava. E você? Ficou surpreso como eu? Juro que fiquei. Continua pra gente chegar no Jô Soares, o Jô Zimeia, o Viva ao Gordo. Bom, o Jô Soares começou na TV Super Jovem também e tá completando em 2021, 83 anos. Tá um pouco afastado da TV, mas continua escrevendo. Quem sabe, a qualquer momento, um novo filme ou um novo livro com sua assinatura. Laura Cardoso é uma das atrizes mais queridas da história da TV brasileira. Recordista mundial em novelas, Laura tá completando em 2021, 94 anos de idade. E acreditem ou não, já tá escalada pra uma nova novela da TV Globo. É muita vontade de trabalhar. Esse rapaz, talvez você não o reconheça pela foto, mas é o Lima Duarte, um dos maiores atores brasileiros, que em 2021 tá completando simplesmente, acreditem ou não, o Sassá Mutemba. Ele que fez vários papéis, tá completando 91 anos de muito, mas muito talento mesmo. Uma das atrizes mais queridas do Brasil, já várias décadas, é Rosa Maria Murtinho, que tá completando em 2021, 86 anos de idade. Foram vários papéis, da comédia ao drama. Ela conquistou o Brasil e conquistou o coração do seu amado. Bom, muita gente sabe, muita gente não sabe, mas o ator Mauro Mendonça é casado com Rosa Maria Murtinho há um bom tempo. E o veterano tá completando em 2021, 90 anos de idade. E muitos, mas muitos anos de profissão, a gente tem orgulho desse casal, que fez parte da vida da gente em várias novelas. Bom, Milton Gonçalves é um dos maiores atores do Brasil. Bom, ele viveu o Papai Noel, o primeiro Papai Noel negro da TV brasileira. E em 2021, tá completando somente 88 anos de muito, mas muito talento, foram vários papéis inesquecíveis pra mim e pra você. Desse cara eu tenho orgulho. Natália Timber é uma das grandes damas da história da nossa TV, do nosso teatro, do nosso cinema. Ela que trabalhou em vários canais da Manchete, Record e Globo. Tá completando em 2021, 92 anos de puro talento. Que mulher linda. Realmente, concorda comigo? Sim ou não? Eu acho que sim. Olha só, o Orlando Drummond, ator, dublador, ele que viveu o seu Peru na escolinha do professor Raimundo, deu voz a vários personagens como Scooby-Doo, em 2021, faz 102 anos de idade. E olha aí, mostrando muita força. Tem aquelas pessoas que a gente torce, né? Quem sabe, deveriam ser eternas, pois levaram pra gente muita, mas muita alegria mesmo. Parabéns, Orlando. Reginaldo Faria, um grande ator, um grande galã da TV brasileira, deu aquela banana pra todo mundo no Brasil em Vale Tudo 1990. 90, acreditem ou não, juro que fiquei chocado. Tá com 84 anos de muito trabalho, fez novela, fez filme, fez teatro. Com certeza, muita gente ficou surpresa. Silvio Santos, cenoura Abravanel, dono do SBT, apresentador do seu próprio programa. Bom, tá completando em 2021, 91 anos de idade e promete não parar tão cedo. Vem muita coisa aí dentro do SBT. Vamos aguardar, muita gente na torcida. Tem mais, tem a nossa caçulinha dessa turma. Suzana Vieira, atriz, fez vários papéis na Globo. Seja a vilã, seja a mãe de família, como fez em Senhora do Destino. Bom, tá completando em 2021, 79 anos de muita beleza, de muita alegria. Há quem ame, há quem odeie, mas a gente manda é aquele beijo. Tassi Zilmeira, um dos maiores galãs da história da nossa TV. Bom, em 2021, acredite bem, os galãs também envelhecem. Ele está completando 86 anos de muita simpatia, de um sorriso lindo, de um rosto marcante que encantou muitas mulheres e, por que não, muitos homens pelo Brasil. E aí, quer saber a idade de outros famosos? Aproveita, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, aquele beijo, bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.